Esse filme de ação e aventura vai te fazer viajar para outro mundo. Você já viu aquele filme que é pura ação, aventura e batalhas épicas, que te prende do começo ao fim? É exatamente isso que Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos, vai fazer com você. O filme está conquistando todo mundo, com uma história empolgante do começo ao fim. Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos te leva para um mundo de fantasia com uma batalha intensa entre guerreiros de dois mundos bem diferentes. Se você é fã de aventura, precisa ver essa dica de filme que vale a pena conferir. Mas vamos falar sobre a história de Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. Os guerreiros orcs e seu povo chegam a Azeroth, na Terra Nova, depois de conseguir abrir um portal e querem destruir tudo. Os orcs e o povo de Azeroth têm seus próprios heróis, e eles enfrentam uma batalha intensa e mortal. O problema é que essa batalha não ameaça apenas as vidas deles, mas também a vida das suas famílias e de todo o seu povo. Se você curte muito filmes desse tipo e ainda é fã do jogo World of Warcraft, vai adorar assistir Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. E aí E aí E aí E aí